Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, massa tripulou. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube e a gente vai falar sobre a negociação que você deu nesse vídeo de hoje do Francisco Salles e do Itamar Chulli que estão acertando com o Retro. Acertando não, a gente vai dar os detalhes agora para você sobre essas duas negociações do Itamar Chulli e do Francisco Salles e como é que ficou a situação deles com o Santa Cruz. Eles voltam para 2025, como é que ficou o acerto dos dois Itamar Chulli e do Francisco Salles com o Santa Cruz. Será que vão mais jogadores que jogou no Santa nesse ano agora, nesse primeiro semestre, vão para o Retro, voltam depois do Santa Cruz. A gente vai detalhar tudo direitinho para você agora nesse vídeo, torcedor. Mas antes, a gente pede encarecidamente que vocês continuem nos ajudando e nos apoiando a fortalecer ainda mais o nosso canal aqui no YouTube. Deixa o teu like, aciona o sininho das notificações e compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp. Deixa o teu joinha aí, deixa o teu legal aí, que é muito importante para a gente. Encontra a gente aqui nas nossas redes sociais. Aqui acima, torcedor, está a logomarca da Jogo de Ouro. A Jogo de Ouro é uma empresa de apostas, que está crescendo aqui na capital pernambucana. E ela, de imediato, já deixa R$20,00 de bônus para você. Você vai aqui, no primeiro link da descrição desse vídeo, põe esse código aqui, R$20,00 de bônus. R$20,00 de bônus, jogodeouro.bet, torcedor. E ali, todo mundo sabe, começando o dia, passa nos postos de slube. Põe a gasolina dura mais. Ela, além de ser barata, dá um rendimento muito bom no motor do seu carro. Gasolina dura mais, só nos postos de slube, torcedor. E aí, torcedor, a gente trouxe a informação em primeira mão, na última terça-feira, sobre a possibilidade do Itamachul, o tio Chico, deixar o Santa Cruz e ir para o Retro. Depois da saída do Roberto Fernandes, o Roberto Fernandes disputou o Campeonato Pernambucano com o Retro. Na verdade, o Retro teve dois treinadores no Campeonato Pernambucano. Tiro curto, o Retro teve dois treinadores. Foi o Vinícius Bergatin, passou duas rodadas. Depois assumiu o Roberto Fernandes. E após ser eliminado na decisão contra o Nauta, na semifinal, o Roberto Fernandes foi demitido. E aí surgiu a especulação, de imediato, de início foi especulação, que o tio Chico, o Itamachul, estaria indo para o Retro. E aí a gente foi atrás, a gente foi averiguar, a gente foi pesquisar. E confirmaram para a gente que o Itamachul e mais cinco atletas estariam sendo pretendidos pelo Retro. A gente informou quem seriam os atletas aqui. Itamachul, de início, Itamachul, mais o Totti, Matheus Melo, Caio Melo, Lucas Siqueira e o Pedro Bortoluso. Seriam esses aí que o Retro estariam interessados. Esse que na quarta-feira, durante o dia, surge a informação que o Retro também estaria interessado na executiva de futebol de Santa Cruz e Francisco Salles. E a gente foi também averiguar, foi pesquisar essa informação. E foi confirmada. E aí a gente procurou saber como ficaria as negociações desses dois funcionários, que até então era do Santa, né? São do Santa ainda, que tem contrato. O Francisco Salles e Itamachul. Como é que ficaria a situação deles com o Santa, para depois eles acertarem com o Retro? E aí, torcedor, o que é que o Santa Cruz fez? O Santa Cruz renovou o contrato do Francisco Salles e do Itamachul até dezembro de 2025. E eles estão sendo emprestados ao Retro. Ou seja, eles vão para o Retro, disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Em seguida, eles retornam ao Santa Cruz para já fazer o planejamento para 2025. Foi muito bom. Na minha opinião, isso aí foi muito bom. Visto que o Santa Cruz não vai jogar a Série D, é o que está se desenhando, né? Ainda tem uma possibilidade remota do Santa Cruz aí, via STJD, via CBF. O Santa Cruz pleitear algo, né? Por conta da questão do arbitral, que foi feito sem o Santa Cruz ter tido nenhum tipo de resposta. O Santa Cruz empentrou com uma ação lá para reaver a questão do arbitral. E aí, torcedor, eles voltam em 2024. No final desse ano, agora de 2024, eles já estão de volta às Repúblicas Independentes do Arruda. Ou seja, Itamachul e Francisco Salles estão indo para o Retro. E mais de cinco jogadores que a gente falou, o Retro também tem interesse. E aí, já estão em negociações. Primeiro com o Santa, né? O Santa Cruz deve fazer algum tipo de renovação com as atletas. Depois, emprestar. Se não for para o Retro, o Santa Cruz emprestará ele para outros clubes para eles ficarem em atividade. Caso o Santa Cruz não joga a Série D. Hoje está desenhado que o Santa Cruz não joga. Mas todo mundo sabe que futebol é uma situação dinâmica, né? O que é hoje não é amanhã e o que é amanhã não é hoje. Então, a gente ainda vai aguardar, de fato, essa questão da Série D. A Série D ainda briga, né? Por que, torcedor? Veja só isso aqui, que a gente está mostrando agora. O Patrocinense, um clube de Minas Gerais. Ele está sendo rebaixado para a Série A2 do Campeonato Mineiro. Levou WO porque não pagou as taxas de arbitragem. E é esse clube aqui, torcedor, que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem alguns critérios técnicos que deveriam ser mudados nesse último REC, que é o Regulamento Específico de Competições. E não foi mudado, porque o Edinaldo não quis. O Edinaldo, ele quis beneficiar a Federação Mineira e a Federação Baiana. Tanto é que o Itabuna foi rebaixado também no Campeonato Baiano e vai jogar a Série D com o elenco sub-20 do Vitória. Ou seja, uma espécie de clube satélite. E isso também pode ser pauta jurídica para o Santa Cruz. E até para outros clubes também que estão sem série, que não conseguiram o calendário. Porque isso é um total absurdo, torcedor. Imagina o Retro, por exemplo, não tem time para jogar e ele pega jogadores do esporte sub-20 para disputar o campeonato. Isso aí tem um conflito de interesse enorme. Entendeu? Ou seja, mas como o Edinaldo foi presidente da Federação Baiana, o Edinaldo é baiano, ele está querendo beneficiar. Não, ele já beneficiou a Bahia com essa situação aí, com essa aberração. Primeiro do Itabuna e depois do patrocinense aqui, torcedor. Mas isso é assunto para outros vídeos, para mais situações que a gente vai trazer vozes oficiais do clube para explicar toda essa situação aqui da Série D, essa questão de vagas. Inclusive, a gente fez um vídeo muito bom ontem, torcedor, que a gente vai deixar aqui. É o primeiro vídeo na descrição aqui desse vídeo sobre essa questão da Série D, com a participação do jornalista Alexandre Ricardo. Alexandre Ricardo é um jornalista que fica atenado a tudo que acontece na CBF. Competições, regulamento. Então, Alexandre Ricardo fez uma explanação sobre essa situação aí da Série D. Está aqui, no primeiro link desse vídeo aqui, o que a gente fez no vídeo de ontem sobre essa questão da Série D. Então, é isso, torcedor. Itamachule e Francisco Salles indo para o Retro. Renovaram com o Santos e estão indo para o Retro via empréstimo. Alguns jogadores também devem ir para o Retro, emprestado aí para alguns outros clubes. Santa Cruz já está fazendo o planejamento para 2025. E o primeiro passo do planejamento já foi acerto, acertado, que foram as renovações do Francisco Salles e do Itamachule, torcedor do Santos. Mas deixa eu ter um comentário aqui, o que é que vocês acharam dessa negociação entre Santa Cruz, Chule, Salles e o Retro. O que é que vocês acharam? Deixa eu ter um comentário aqui da tua opinião sobre essa questão aí também. E é muito importante para a gente ter um comentário, a tua opinião, para a gente estar sempre debatendo sobre as coisas do Santa Cruz, Futebol Clube, torcedor. Então, esse foi mais um vídeo, no próximo vídeo, torcedor, tem uma novidade que a gente vai divulgar para vocês, que não é notícia para ninguém, não é novidade. Mas a gente vai estar sempre falando aqui. Fica aqui, no próximo vídeo, acompanha aqui o nosso canal, que o próximo vídeo vai ser muito bom, muito bacana. Forte abraço, saudações, tricolores. Revolução! Revolução!